E aí, missionário! Paz e bem ao seu coração! Aqui quem vos fala é, claro, já de São Cantuário. E eu quero te fazer um convite todo especial. No dia 2 de dezembro, na primeira semana do Advento, começa aqui no canal uma série, o chamado A Santidade nos Tempos Modernos. É isso mesmo que você ouviu. Você deve estar lembrando que existe uma exaltação apostólica, a do Pablo Francisco, publicada no dia 9 de abril, chamado Gaudete et Exotate, que fala desse chamado A Santidade. É exatamente dessa exaltação que eu quero trabalhar essa série. Eu não quero trazer aqui uma linguagem teológica, uma reflexão teológica, uma reflexão técnica da exaltação, mas eu tenho certeza que se Deus inspirou o Pablo Francisco para escrever uma exaltação apostólica, chamando o povo de Deus, os católicos, a serem santos nos tempos atuais, é porque o Pablo Francisco quer que essas vozes da exaltação seja publicada. E eu quero usar esse canal, esse mero canal, para ecoar essas vozes do Pablo Francisco sobre o chamado A Santidade nos Tempos Modernos. Então, conto com você, conto com a sua participação, compartilha esse vídeo agora para mais pessoas verem e mais pessoas serem chamadas também a serem santas nos tempos modernos. Então, eu espero você dia 2 de dezembro, aqui no canal Fala Missionário, às 7 horas da manhã, todos os dias, para a gente refletir sobre essa exaltação apostólica do Pablo Francisco, na qual ele nos chama a ser santos. Deus abençoe.